Fala aí meus amigos, aqui é o Luiz que tá falando, eu tô aqui hoje aqui na Fazenda Pacu mostrar uma dica bem simplesinha e rápida pra vocês, ó eu vou pescar com uma boia torpedo essa é a boia torpedo da Barão, tá? de 100 gramas e eu vou pescar aqui agora com um beijinho, certo? como várias pessoas já sabem, se você não sabe, aqui tem que ter um chicote maior eu tô com mais ou menos aqui uns 3 metros de chicote e aí, pro meu beijinho não soltar no arremesso você pode, vamos supor que você tá utilizando também uma salsicha, alguma coisa assim olha aqui o que eu fiz aqui, ó coloquei um pedacinho de ferrinho aqui, ok? na realidade o ideal é um alfinete mas na hora da correria, se você não tiver um alfinete você pode pegar o ferrinho mais fino que você tiver pra você fazer isso aqui, ó pegar o olho do anzol e encaixar aqui aí, ó, tá encaixado o olho do anzol pra que vai ser isso? pra você conseguir arremessar sem a sua isca soltar no próprio arremesso, quando a boia estiver indo a sua isca, o seu anzol já vai soltar aqui sua isca vai cair lá no lugar que você arremessou e não vai soltar no seu anzol beleza? e aí você vai pegar o seu peixe dica boa aqui, é o Luiz que tá falando então, vamos lá! Obrigado.